Meu senador Lira, e aí eu vou encerrar, senhor presidente. Senador Walter Pinheiro, eu estou muito feliz, acredito que o senador Cássio Cunha-Lima também, porque a V. Exª falou tão bem da Paraíba, de João Pessoa, especialmente da nossa querida Capila Grande. Paraíba é a cidade mais verde, João Pessoa é a cidade mais verde desse Brasil. Que hoje é um centro tecnológico reconhecido mundialmente e que V. Exª acaba de falar tão bem, o que nos deixa orgulhosos. E quero também aproveitar a oportunidade para dizer que esse projeto é importante. Foi a iniciativa de um senador paraibano e campinense, senador Vital do Rego, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, que merece, nesse momento, ser homenageado por essa iniciativa, iniciativa extraordinária, que vai acabar com essa dezena e dezenas de leis municipais e estaduais regulamentando as instalações de antenas, prejudicando e inibindo os investimentos na área de telecomunicações. Portanto, senador Walter Pinheiro, eram essas minhas colocações e muito obrigado por essa oportunidade.